Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos na área de ortodontia da Clínica Conceito aqui de Foz do Iguaçu. Doutora, na sua mão tem uma amostra de uma nova tecnologia para quem tem uma certa urgência em consertar os seus dentes via aparelho. Hoje, no mercado, a gente encontra aparelho que se chama autoligável. O tratamento é diferente, não é com as tradicionais borrachinhas. Além da metade do tempo, a frequência no consultório é menor. Você vem em cada 60 dias. Então é muito fácil, João. E às vezes a pessoa está com um problema e tem vergonha de resolver ele, né? E de expor ele. Aí vocês estão preparados para dar um atendimento bem carinhoso para esse tipo de pessoa, não é isso? Ah, sim. Aqui na clínica, a gente abre a clínica todos os dias, esperando receber cada paciente com maior atenção, maior carinho. Para a pessoa, realmente assim, o tratamento que ela procura e o atendimento que ela merece. Nós vamos chamar um VT que mostra mais como é que trabalha as clínicas Conceito. Vamos lá! Sempre pensando em você. A Conceito Odontologia possui uma dedicada equipe de profissionais que está sempre ao seu lado. Desde o pré-atendimento até o tratamento completo. Não deixe o tempo apagar o seu sorriso. Venha para a Conceito Odontologia. Os melhores tratamentos dentários. Restauração, implante, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamento a laser e tratamento de canal. Conceito Odontologia, sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Clínicas Conceito. Nessa você pode confiar com o olho fechado. Mas olha, a nossa maravilha. Dá uma olhada nesse filé. Dá uma olhada. Isso aqui, filé de gente grande. Com esse molho, de mel, vai gengibre. Isso aqui é primeiro mundo, rapaz. Vou fazer o seguinte. Desse jeito, eu quero que você faça na sua casa. Você vai adorar. Mas eu tenho que agradecer de coração, em nome da nossa equipe, toda a audiência que a gente tem recebido. Então, muito obrigado. E como sempre, o nosso desejo é não faltar comida, não faltar bebida, mas não faltar sempre uma delícia na sua vida. Obrigado aí e fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Canceli Tilápias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Temper Bom Alhos e Temperos O acerto da boa comida O tempero parceiro da dona de casa Temper Bom Olheado por baixo Um milagreo Para todo o codo é um grande sentido,eous port mover e barulho para toda a família